Apesar das conversações internacionais, a guerra prossegue na Líbia. Os combates desenrolam-se entre milícias civis e também com os combatentes do Grupo Estado Islâmico, que está a expandir a influência na cidade de Benghazi e tomou o controlo da cidade de Sirte. A Liga Árabe, reunida esta terça-feira no Cairo, apelou para a criação de uma estratégia árabe para ajudar militarmente o governo a combater os jihadistas do Estado Islâmico. Mas a decisão não será fácil, como lembra este analista político líbio. Os países árabes precisam da ajuda das grandes potências, mas é preciso dizer que os países árabes estão atualmente envolvidos nos conflitos no Iraque, na Síria e no Iémen e penso que os pedidos da Líbia surgem no sítio e no momento errado. O correspondente da Euronews no Cairo, Mohamed Sheikh Ibrahim, acompanhou esta reunião extraordinária da Liga Árabe. O encontro de hoje reflete o receio crescente dos Estados Árabes da expansão do Estado Islâmico na região, mais recentemente na Líbia, enquanto enviam uma mensagem de alerta e pedido de ajuda à Europa, depois desta organização ter chegado à margem oposta das praias europeias. Mحمed Sheikh Ibrahim, Euronews, Al-Qaeda.